MÚSICA MÚSICA Arrascaeta dividiu Arrascaeta ganhou Pra chegar na área, pisou na bola Robinho, bateu o olho com contra GOOOOOOOL O Ávila Tornilou, limpou, rolou Na chance do Cruzeiro, bateu o Robinho GOOOOOOOL Alguém mandou lá pra dentro de novo O Rafael Sábio GOOOOOOOL 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 Rafael Sábio Aos 3 minutos do campeonato do tempo Ele vai, Robinho Esperou bem, Rafael Sábio Limpou, bateu pro gol Na classe Robinho pegou a sobra Rafael Sábio GOOOOOOOL 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 Rafael Sábio GOOOOOOOL Robinho pro Arrascaeta Vai sair o goleiro Arrascaeta passou pelo João Ricardo Tocou Ragazcaeta Robinho Basta, procura alguém Vira a jogada, atrapalha com Ezequiel na direita Robinho Cruzamento, baixo na rede pelo lado de fora Ele viu o Bruno Grassi saindo Vira a jogada, atrapalha com Ezequiel na direita Robinho Desvio chegou, cruzeiro taque-pou GOOOOOOOL Jocou a bola, chuta pro gol A mão agra ta sentindo lá dentro A bola tocada Chegou o Cruzeiro pro Felipe Com o segundo Salve o Figueirense Ela volta na trave Incite o Cruzeiro com o trave E o Figueirense não conseguiu tirar essa bola O Cruzeiro faz o segundo Zero pro Figueirense E dois pro Cruzeiro Boa... Com a habilidade do Robinho Com obuín Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto